Com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, 1 e 10. As ruas de Governador Valadares estão mais floridas. É que estamos no período de floração dos IPs, árvore símbolo do Brasil, né? Um fato curioso, segundo a crença dos antigos. Quando começa a floração da planta, é sinal que vem chuva para molhar a terceira. Balança a reportagem. Centenas de buquês rosas coloram a paisagem da cidade. Eles estão espalhados por toda parte, na região central, na Avenida Minas Gerais, uma das mais importantes da cidade, e espalhadas pelos bairros, como nessa avenida no bairro Santa Rita. Impossível sair de casa e não ver a beleza dos IPs. As flores coloram o céu e o chão. Nesse viveiro, são vendidos diversos tipos de IPs. Tem mais saída é o rosa e o amarelo, pela beleza e tudo. Só que muitas pessoas confundem o rosa com o roxo. Porque, na verdade, o que mais tem nas cidades que a gente acha que é rosa, na verdade, é o IP roxo. Mas é com a beleza, tudo igual, tudo maravilhoso. O IP é uma planta ótima, onde você coloca na calçada e ele não tem aquele costume de algumas árvores de quebrar, sabe? Quebrar, então a profundidade dele sempre é para baixo e não para os lados. Então é uma ótima opção para calçada, além da beleza, né? Utilizando de técnicas que adaptam a planta, Gilberto cuida dos IPs de forma que eles atendam a necessidade do cliente. Além da beleza, muitos procuram a sombra da árvore. Cada dia na cidade você vai ver IP mais bonito, porque a gente que trabalha com esse tipo de planta, a gente está buscando melhoramento genético. Então a gente tira a semente da melhor árvore, sempre melhorando. E a gente tem um trabalho também no viveiro de que? Escolher as melhores, além de tudo, fazer uma poda para que? Quando ela vai para o cliente, ela vai uma planta já pequena, com cara de uma árvore que a gente quer no futuro, sabe? Bem organizada, bem feita. Isso é um melhoramento que não para nunca, isso para sempre a gente vai procurar a excelência. Como não existe excelência, então é um melhoramento eterno. A floração do IP começa no mês de junho e vai até o mês de novembro. São diversas as cores, entre elas amarela, branca e rosa. O IP amarelo, inclusive, é símbolo do Brasil. Mas o que tem tomado conta das ruas de Governador Valadares é este IP roxo, que tem a coloração voltada mais para o rosa. Na roça, há quem diga que quando o IP floresce, é sinal de que vem chuva para molhar a terra seca. A floração de cada cor se dá em diferentes períodos do ano. É o que conta o engenheiro ambiental, Hernandes Santana. Normalmente elas se dão de acordo com... Ela vem com a floração, primeiro vem o IP rosa, depois passando pelo amarelo, por último o branco. E assim eles vão colorindo esse Brasil de ponta a ponta. A questão da floração, a questão das cores é muito característica da região onde se encontra esse IP. No espetáculo da natureza, o IP é uma planta brasileira, resistente ao tempo seco. A planta gosta de sol. Quando chegam as flores, as folhas caem. Uma técnica da árvore para economizar energia. Ela perde folha, mantém as flores. E aí com isso ela evita a competitividade entre ela e aí ela consegue se destacar e guardar essa energia para se ir poupando, fazendo com que seja uma árvore que consiga resistir mais a eventos extremos.